Foram 12 horas sem conseguir acessar o WhatsApp. Todo o controle do aplicativo estava nas mãos dos bandidos. E foi a própria vítima quem passou o código de verificação para os criminosos. Iris pensou que estava falando com um amigo, mas o celular dele também estava clonado. Ele entra em contato comigo, falando o seguinte fala. Iris, eu preciso de um favor seu. Ele pegou e falou, não, eu preciso de um código de verificação do meu gmail. Porque eu estou tentando entrar no meu e-mail, eu pedi a senha, eu não estou conseguindo. Aí eu peço o código de verificação, não está chegando no meu celular. Você pode me ajudar? Falei, claro, na hora. Aí ele mandou o código, eu nem vi. Sabe quando você nem abre a mensagem, você só abaixa o número do código e manda? Eu fiz assim. Aí a hora que o meu WhatsApp caiu, que eu fui ler a mensagem. Aí a hora que eu li a mensagem, era o código do WhatsApp. Assim que ficou sabendo que o WhatsApp havia sido bloqueado, a vítima ligou imediatamente para os contatos mais próximos, para evitar que as pessoas também caíssem no golpe. Mesmo assim, amigos e parentes do Iris chegaram a receber mensagens dos bandidos pedindo dinheiro. A vítima acredita que ninguém tenha mandado valor algum. A minha sorte, eu tenho um pouco de sorte, porque isso, eu mandei o código para eles, era 11 horas da noite. Então eles perderam um tempão aí, porque eles não conseguiram trabalhar, porque o pessoal estava dormindo. Então, graças a Deus. Mas eles saíram pedindo dinheiro para uma centena de gente nos contar. Muita gente, muita gente mesmo. A delegada titular da delegacia que investiga crimes pela internet explica o que as pessoas devem fazer para não cair em golpes como este. O usuário, que é aquela potencial vítima, ela se proteja através de uma dupla camada de verificação. Então vai ser gerado um código PIN que somente aquela pessoa que é o usuário sabe. Então mesmo que o criminoso consiga aquele código verificador do WhatsApp que é enviado pelo SMS, de diversas maneiras ele pode conseguir, ele não vai saber sobre esse código PIN que a própria pessoa, que o próprio usuário cadastrou. Então ele não vai conseguir sequestrar aquele WhatsApp. Iris agora vai ficar mais atento e disse que não vai mais passar nenhum código pela internet. Ele conta também que tentou denunciar o caso pelo site da Polícia Civil, mas não conseguiu concluir o registro da ocorrência. Eu registrei uma ocorrência na hora. As delegacias todas estão atendendo pessoalmente. Então não há necessidade de se fazer essa ocorrência policial pela delegacia virtual. Essa vítima pode procurar aquela delegacia distrital que atenda a sua região de moradia e solicitar a lavratura do registro de ocorrência da Polícia Civil.